Música 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 Rapaz, ontem a sessão foi... Difícil Mas tá bom, galera Acho que o segundo dia está melhor Todo mundo andando corrimão, quer dizer, estão andando corrimão melhor E... Sei lá, a gente está esperando o dia inteiro A gente chegou aqui de manhãzinha Até as 7 horas da noite a gente está aqui Música 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 A primeira sessão hoje foi legal pra caramba, todo mundo conseguiu andar, foi um dia meio que ajustando a rampa, como sempre é o primeiro dia, mas tá legal, ventou um pouco e isso faz com que a gente acerta menos manobra, mas pelo jeito hoje tá bem melhor, vamos aí andar de skate Demais, muitos ajustes nas rampas, mas acho que a gente conseguiu segurar, o coping agora tá melhor Tudo perfeito, a galera tá andando skate, muitas manobras rolando, Bob com manobra nova Tá escorregando um pouco aí no pessoal rotatório, mega rampa, amanhã de mais cedo vai passar ali um detergente, vai tentar dar uma limpada pra melhorar a situação, porque realmente tá escorregando, não sei se é porque humor massa do Rio ou qual que é É uma mercada aí, pela primeira vez no Brasil, Jagger, tem Wood, então promete todo mundo começando a entrar no ritmo aí, muita gente andando de primeira vez, a galera de bike, dando front flip, todo mundo super empolgado, acho que a sessão tá super descontraída, né, apesar de tá escorregando e tem as dificuldades, tá todo mundo mandando bem, então vambora que amanhã é o dia, começou, já era